E saco com o casaco e peca Oh, minha linda! Está tudo? Olha a doutora! Olha lá a doutora! Não temos aqui amor, não vejo! Estamos a filmar! Dá-me para comer para os meus filhos! Estamos a morrer de fome! Viva na rua! Amor, nós saímos para ir para uma festa! Nunca se leva dinheiro! Vá lá pedir aos outros senhores! Vá lá pedir aos outros senhores! Vai lá nós! Olha amor, vem cá! Venha cá meu amor, venha cá! Venha cá, toma lá! Pronto, pronto! Nunca se veja! Nunca veja o que se dá! Dá-me 5 ouros para ir comer! Dá-me 5 ouros para ir comer! A sério! Eu não vou mentir a ti! Olha minha querida, aprenda uma coisa que eu lhe vou dizer! E fique quieta! Fique quieta! Deus nosso Senhor disse! Não deis-me em densidade! Nós todos temos dignidade para trabalhar! Não! Tem sida, trabalho com sida! Que ninguém lhe vai matar! Eu não lhe beijei agora? Hã? Eu dou-lhe 1 euro! E você ainda responde assim, dá-me 5! Não dá para ir buscar medo! Então você diz-me que tenha coragem de dizer para me dar 5! Hã? Eu até deixei cair tudo! Hã? Meu amor, eu gosto muito de si, mas você está possuída por muitos demónios! Fuja dos demónios! Fuja da droga! Você está metida aí na droga! A droga é que está na tala! Então fuja, meu amor! Beijinhos! E que Deus nosso Senhor a abençoe! Vá com a bênção de Deus! Siga! Vá aqui! Eu não sei... Eu tinha medo de se ter muito coragem! Mas aquela mulher não sei muito! Oh, ela nem sabia! Ela sendo um... Out da sua mente! Eu tenho AIDS, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso! Ok, porque ela é em droga! Você não está responsável por isso! Você sabe e... Eu lhe dei dois euros, não foi um euro, e ela abriu a mão, ela olhou, e ela tem o nervo de dizer-me, dê-me cinco. O que é isso? Eu tenho que ter cinco mesmo. Você não ter cinco. Eu acho que aquela mendiga tem as mãos do Daniel Martins. Por uma razão, porque a bicha, coitada, mas ela agora até tem sido, coitadinha, se calhar eles fazem tratamento juntas. Quem sabe? E a outra, disse à outra, olha, vais lá até com eles, que eles vão sair chiquíssimos, e tu cravas logo cinco euros. Mas quem é a outra? A outra da outra, que é o Daniel Martins. Olha, filha, sabe o que aconteceu nos Globos de Ouro? Não foi deste ano. Do ano passado, ele chega ao pé de mim para falar, tinham acabado de chegar da tribo, e vem todo lampeiro para falar comigo, olá, Zê, e eu chego assim na minha testa, com a testa dele, começo a empurrar só com a testa, e digo assim, como é que você se atreve? Oh, seu cretino, você pôs a minha mãe numa cadeira de rodas, e tem coragem para viver comigo, você não é homem, não é nada, porque nem sequer, nem sequer está a perceber, você tem personalidade para me enfrentar, você é um cobarde. E sabe o que é que ele foi fazer? No dia seguinte, mandou o Miles para tudo o que era revista, meninos, estão a ouvir? Tudo o que era revista, a dizer que eu lhe tinha dado cabeçadas. Eu empurrei com a cabeça. Ah, mas eu dava-lhe uma cabeçada, como deve ser agora, é que eu lhe dava uma cabeçada.